Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu falo aqui do estado do Espírito Santo Brasileiro sendo roubado todo santo dia, como qualquer um de vocês aí Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, dá esse apoio Enfim, gasolina cara, todo mundo sabe que tá muito cara Isso não é segredo pra ninguém O preço da gasolina, que a cada dia que passa tá ficando muito caro Um problema internacional Já vinha se arrastando durante um bom tempo e agora chegou ao ápice Tá difícil andar de carro no Brasil E o pior de tudo, além de um preço abusivo Nós temos empresários, pessoas que estão adulterando o combustível Gente que agem de má fé, típico do brasileiro Então você que é roubado, que anda de carro todos os dias Saiba que em alguns lugares, em alguns lugares, você tá sendo roubado E eu vou ler pra você aqui no Folha Vitória A matéria que saiu, investigação da Polícia Federal, da Polícia Civil Sei lá de quem é a investigação Pra mostrar que nós estamos sendo roubados Mais uma vez nós estamos sendo roubados Nós somos roubados pela classe política Por alguns políticos Enfim, fica por isso mesmo Eu vou ler a matéria aqui pra vocês Vou ver se eu acho aqui Só um minuto Essa matéria é do Folha Vitória Essa matéria é do Folha Vitória Tá invertido, mas dá pra ver Tá? Então vamos lá Folha Vitória Operação Mira Quadrilha Que adulterava combustíveis Para venderem poços No Espírito Santo As misturas adulteradas Eram distribuídas em pelo menos Oito poços de combustíveis Situado em sua maioria no município de Adivinha Qual é o município Que tinha maior índice De combustível adulterado Te dou um doce agora É Serra? É Cariacica? É Vila Velha? É Guarapari? Qual é o município? Se você disse Cariacica Acertou Maioria do município de Cariacica Para venda ao consumidor final Essa matéria Redação Folha Vitória Saiu No dia 12 de abril de 2022 Às 7h45 Aqui tem a imagem do pessoal da Polícia Federal Aqui de costas Enfim, vamos lá Polícias Federais E Policiais Rodoviários Federais Deflagaram na manhã desta terça-feira Doze Operação Naftalina Que tem como objetivo Desmantelar Uma organização criminosa Que adulterava e revendia combustíveis Além da prática de lavagem de dinheiro Outros crimes Quais são os outros crimes? Ao todo estão sendo cumpridos Nove mandatos de prisão preventiva Seis de prisão temporária E oito medidas cautelárias De suspensão de atividades econômicas Aqui tem um vídeo Que eu vou mostrar para vocês Um vídeo aqui De algum local Aqui Que está na página aqui Vamos ver se tem áudio Bom, está sem áudio Aqui Bom, mas vamos lá Também estão sendo cumpridos Vinte e sete mandatos de busca E apreensão da grande vitória Dois em São Paulo E quatro no Rio de Janeiro Além de várias medidas de sequestro De bens dos investigados Em razão da grande quantidade De ordens judiciais A ação contou Com a participação De aproximadamente Cento e sessenta Policiais federais E rodoviários federais Além de quatro auditores Da Receita Federal E uma equipe da Sejus Destacada para o recebimento E transporte dos presos Combustível adulterado Era distribuído para postos Na grande vitória As primeiras ações Vai colocar aqui Para facilitar As primeiras ações Relativas Da operação Na Fitalina Ocorreram após uma série De abordagem A veículos tanque Realizado pela Polícia Rodoviária Federal Que percebeu Irregularidades Nas notas fiscais De cargas De nafta Solvente E álcool hidratado Oriundos De outros estados Da federação Havia iniciativas De empresas Fantasmas De fachada E de emissão De notas fiscais Falsas Por trás Das cargas Transportadas Que dificultava A fiscalização Durante o transporte Após reunirem Um conjunto De dados Os fatos Foram trazidos Ao conhecimento Da Polícia Federal Muito bom Polícia Federal E iniciou-se assim Uma investigação Que permitiu Identificar Pessoas E empresas Estruturadas Em uma Grande Organização Criminosa Uma grande Organização Criminosa Envolvida Na receptação Distribuição Venda De combustíveis Adulterados Em síntese E a organização Adquiria Cargas De nafta Solvente Algo Hidratado Em outros Estados Da federação E as desviavam Para a grande Vitória Uma vez Aqui o material Era levado Até um pátio Clandestino Aonde que é o pátio Clandestino Adivinha onde que é o pátio Clandestino Vou te dar um doce Se você adiar Cariacica Serra Vila Velha Enfim Vamos ler Ah Era levado Para onde Adivinha Vamos tentar Achar Que me perdi Aqui Ah tá Era levado Para Vila Velha Um pátio Clandestino Em Vila Velha Quer dizer Ah tá Achei Então eles Colocavam lá O produto No pátio Clandestino Em Vila Velha Olha só Tinha Vila Velha É uma área Muito grande Então a gente Tem que tomar Muito cuidado Por onde a gente Anda por aí Não é verdade Porque Tem vagabundo Em tudo Em qualquer lugar Me perdi Aqui Mas vamos lá De ler De novo Achei Vamos voltar Aqui Ah tá Uma vez Que o material Era levado Até um pátio Clandestino Em Vila Velha Onde Os dois Materiais Eram misturadinhos Igual no litificador Botavam no litificador Misturava Tudo E a eles E a eles Adicionado Um corante Para dar Coloração De gasolina Olha só Esse carro Aqui Esse caminhão Cheio De combustível Adulterado Na sequência As misturas Batidas No litificador Eram Adulteradas Eram então Distribuídas Em pelo menos Oito postos De combustível Da organização Criminosa Situada em sua Amauria No município De Cariacica Para venda Ao consumidor Final Os bens Empregados Na atividades Ilícitas Em especial Os caminhões E os postos De combustível Estão em nome De laranjas E foram adquiridos Por meio de valores Provenientes De outros crimes E por meio Do próprio Desenvolvimento Da atividade Criminosa Atual Foi possível Concluir Que a organização Criminosa Desviou Um montante De 1,375 3,5 2 litros De nafta Solvente Cerca de 371.200 Litros De álcool Hidratado Perfazendo O litro Da gasolina Adulterada Um montante Aproximado De 3,15 Considerando Os valores Atualmente Praticados No mercado Em que o litro Da gasolina É comprado Em média Por 7 Estima-se Que os criminosos Chegaram a lucrar Mais de 100% Com o esquema Investigado O que permite Projetar um lucro Com atividade Legal De mais de 6 bilhões Trilhões Miliciano No Rio Aí vamos lá Com o apoio Do Ministério Público Estadual E da Receita Federal A investigação Demonstrou Que pelo menos Desde o início De 2020 A organização Criminosa Vem recebendo Irregularmente Cargas de álcool Hidratado E de Nalfa Nafta Solvente Oriundos De outros estados Promovendo a Duteração de combustível E vendendo impostos Situados na Grande Vitória Tá No comando Da estrutura Criminosa Foi identificado Um miliciano Do Rio De Janeiro Já preso Que além de utilizar Outras pessoas Para ocultar O patrimônio Adquirido Com os crimes E os reais Operadores Do esquema Ainda Investia Cadê A maior Parte dos lucros Em outras atividades Criminosas Ligadas A milícia Eu acho Que a milícia Carioca Está toda De mala Pronta Para o estado Do Espírito Santo Você percebe Que tem Alguma coisa De diferente Aqui Você percebe Que os criminosos Estão vindo Para cá Estão saindo Do Rio de Janeiro Porque o Rio de Janeiro A concorrência De bandido De vagabundo Está muito grande Então eles estão Vindo para cá Se misturando Com os nossos bandidos Dando pós-graduação Com os nossos bandidos Então você não pode Confiar em ninguém Se você mora Nesses prédios Pequenos De quatro andares Às vezes você está Com um bandido Um vizinho Um bandido Um bandido Um vizinho bandido Uma vizinha Bandida E você não sabe disso Então vamos lá O objetivo Das ações Além do cumprimento Das ordens judiciais É a obtenção De novos elementos De prova Que possam permitir O prosseguimento Das investigações Quantos minutos aí? Ou doze minutos Uma coletiva Será realizada Na manhã Dessa terça-feira Doze Na superintendência Da Polícia Federal Em São Torquato Com a presença Do superintendente Da Polícia Federal Da Polícia Rodoviária Federal E do delegado Da Receita Federal Crimes investigados Os investigados Responderão Pelos crimes De organização Criminosa Artigo 2 Da lei 2.850 Barra 2013 Receptações Qualificadas Artigo 180 Inciso Primeiro CBP Tá 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 Assim De ladrão Espalhado Por aí É ladrão Na política É ladrão No poço De gasolina É ladrão No restaurante Self-service É ladrão Em tudo Qualquer lugar Eles devem botar É areia Dentro do pão Pro pão pesar Mais Pra ficar Mais caro É um absurdo Muda Brasil Eleição 2022 Você tenta Mudar Tenta escolher Mudar Esse quadro Porque Tudo isso Conta Quando você Muda o quadro Político Você tá Apostando Numa nova Realidade Você tá Dando brecha Para romper Com o crime Organizado Dentro do Brasil Que é composto Também Pela classe Política Alguma Alguns Políticos Não vamos Generalizar Então Precisamos Fazer isso Precisamos Fazer o Rompimento Novas figuras Na política Quando você For no Posto De Gasolina Exige Sua nota Fiscal Se bem Que você Vai lá Eles demoram Bastante Para dar Sua nota Fiscal Claro Que isso Tudo é Para não Dar A nota Fiscal E aí Você fica Um tempão Pedindo a nossa Nota Fiscal Você corre o risco De ser assaltado Compartilhe Nossos vídeos Se inscreva No canal Meu nome é Giovanni Braga Obrigado Até mais Veio sorte Para todo Brasileiro Para todo Capsaba Que é roubado Todos os dias Ficaremos de olho Meu povo Até mais Obrigado